Olá, tudo bem com vocês, queridíssimos alunos do Estado de São Paulo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio. Tudo bem com vocês? Chegamos a outubro e o ano está indo para o final, um ano difícil, complicado, mas estamos aqui. Estamos juntos na nossa língua portuguesa, desenvolvendo as habilidades, falando de resenha, falando de literatura, falando de literatura em todos os seus níveis, falando de gramática, sim, dando apoio aos professores e aos alunos. E eu, professor Mauro, estarei conversando com vocês no chat e a aula, sim, claro, da nossa professora Tayana. Professora Tayana, tudo bem? Tudo jóia, professor Mauro, alunos aí do Ensino Médio, da terceira série do Ensino Médio. Vamos hoje à última aula sobre resenha crítica. Então, foram quatro aulas, se você perdeu alguma, tem que voltar lá e assistir a sequência. Porque não adianta chegar agora e querer entender que vai ficar mais complicado. Por quê? Porque a nossa aula hoje é resenha crítica, mãos à obra. Então, se é mãos à obra, tem algo subentendido aí que é você agora quem vai fazer a resenha e nós vamos só ver aí o resultado... Hoje é prática, né? ...dessa atividade, exato. Hoje é a prática. É a preparação para essa prática. É claro que se fosse presencial, né? Com os alunos aqui, não atrás aí das câmeras. Vocês iriam escrever, a gente iria acompanhar. Mas a gente vai fazer o quê? As orientações. Eu pensei assim no máximo que eu pudesse trabalhar de forma para ver a escrita de vocês. Mas não dá para eu sentar aí e ver o que vocês estão escrevendo um por um. Mas os professores estão aí com certeza para acompanhar a escrita de vocês e a gente para apoiar no trabalho deles. Mas vamos primeiro aí aos objetivos, às habilidades da aula, para depois a gente explicar melhor aí os pormenores. Vamos lá, professor Mauro. Sempre um prazer, professora. Vamos lá, resenha crítica, mãos à obra. Na tela, o objetivo da aula, promover a escrita e a revisão da resenha crítica a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. É a quarta aula de uma sequência de quatro aulas, né, professora? Hoje, na prática. Habilidades. Elaborar a revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série. Elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. Essa é uma das habilidades chamadas essenciais. Isso mesmo, né, professor Mauro? Então, só para ressaltar que nós já estamos trabalhando com as habilidades essenciais e, em breve, como nós já falamos, no dia 13, agora, de outubro. Nós já estamos em outubro, né? Nós já estamos em outubro. Já estamos em outubro. A partir do dia 13, então, a gente inicia a sequência de aulas com o caderno Aprender Sempre, já com as atividades desse caderno. A gente termina o terceiro bimestre e vai para o Aprender Sempre. Por enquanto, estamos já trabalhando com as habilidades essenciais, mas com o caderno do aluno do terceiro bimestre. A aula anterior. Na aula anterior, nós vimos aí sobre os recursos persuasivos. Então, vocês viram os adjetivos, como criar a expectativa no leitor, como ir se posicionando de uma forma coerente no texto. Vocês perceberam, ontem não, foi na terça, né? Na leitura, ontem. Na leitura da resenha Animais Fantásticos e Onde Habitam, nós fomos lendo trechos e analisando como trabalhar a técnica persuasiva na sua resenha, na sua redação, na sua redação, na seu texto. Oh, meu Deus. Conteúdos de hoje. Planejamento de escrita. Resenha crítica. Então, nós vamos planejar a escrita, a revisão do texto e a leitura da resenha. Dez livros que você não vai ler, mas deveria, de Mauro Marcel. Opa, que é isso? Surpresa. Não sabia. Mentira, sabia sim, porque tudo combinado. Foi tudo combinado. Exato, fiz uma resenha e a professora trouxe para a aula. Dez livros que você não vai ler, mas deveria. Espero estar errado e que eles lessem, né? Fique até o final da aula e vocês vão conhecer aí essa leitura do blog do professor Mauro. Vamos lá, então, ao caderno do aluno. Vocês já sabem, agora sim, a página 106. Se você não tem o caderno, ainda dá tempo, tira a print da tela, baixa aí o QR Code e acompanhe com a gente. Certo? E a apresentação, agora sim, demos conta de todos os conteúdos aí elaborados. Estamos no planejamento, revisão e autocorreção da produção textual e escrita. Passamos por todas essas atividades e, enfim, chegamos aí. Estamos chegando ao final do terceiro bimestre, né? Parece sonho, porque do jeito que começou esse ano, não foi brincadeira, né? Quarto bimestre, o final do ano, batendo a porta. Batendo a porta. Então, como nós estávamos já vendo, nós estávamos trabalhando a resenha, trabalhando a resenha, o papel do resenhista, como persuadir as técnicas de persuasão, como escrever, quais as técnicas, a ordem da escrita da resenha, qual o papel dessa resenha que serve aí para analisar um objeto artístico, né? Isso nós, os tipos de arte, tudo isso nós aprendemos nas outras aulas. E hoje a gente vai encerrar esse assunto e comentar um pouquinho com quem escreveu. Uma resenha que, no caso, é o professor Mauro, como ele escreveu e tal, vocês vão poder perguntar para ele. Então, vai elaborando aí, pergunta para o Mauro, que ele está aqui ansioso para saber o que vão perguntar para ele hoje. Vamos lá, estou ansioso. Isso. Antes disso, vamos fazer já uma pergunta para vocês, nós vamos jogar na tela, indique um livro ou filme, vocês já vão treinando aí. Que pergunta maravilhosa, isso mesmo. Por que eu devo ler ou assistir? Então, não é só indicar, indique e me convença, assim, rápido, com poucas palavras, seja bem objetivo, indique e me convença. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Muita coisa acontecendo aqui no chat. Olha, a Júlia, ela indica o Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O porquê ela não diz, mas a Adriana diz outro livro, ela diz A Distância das Coisas. A Adriana diz esse livro, ela fala, amei esse livro, me emocionou muito. O Guilherme recomenda Percy Jackson. O Renato indica Sobrevivendo no Inferno, porque é leitura da Unicamp, é o disco que é filme, não é filme não, é o disco que é livro, né? Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs. O leitor é indicado pela professora Maria Mercê, ela diz, o leitor para persuadir os alunos a lerem mais. Olha que mais, olha, o Rian, o Rian Vitor diz, Uma Noite de Crime, é o filme, né? Uma Noite de Crime, pois é para fazer uma reflexão. Mais, 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 nossa, muita coisa. Olha, a Gabi indica o livro, O Código da Vinte. O Código da Vinte é um livro que te prende do início ao fim. Sensacional. Pronto, vou ler esse. Pronto, eu estava aqui vendo alguém que ia me convencer a ler. O Código da Vinte? É, O Código da Vinte. Porque a forma com que ela persuadiu, ah, quando você falou aquele Viagem ao Centro da Terra, e olha aqui esse livro, é um livro que está lá na minha lista de leitura. Sabe aquele livro que você separa para ler, mas você ainda não leu? Então eu ainda não li. Mas, eu achei que quem me convenceu mais até agora foi aí O Código da Vinte. Deixa eu... Olha, eu perdi o nome da luna. Deixa eu ver se tem alguém aí que convence mais. O chat, o chat, ele correu, eu perdi o nome da luna, mas eu devo admitir que concordo totalmente com você, porque esse livro eu li, professora, e te prende do começo ao final, sim. É um livro bacana, é um livro bem divertido de ser lido. Tem mistério, tem suspense, tem ação. De assistir ao filme, tem a ver com o filme, professor? Tem, tem a ver. Mas deve ser melhor, né? O roteiro, o livro, ele parece o roteiro de um filme, porque ele é muita radiação, muitas surpresas. Olha, vamos lá, deixa eu ver. Será que tem mais alguém que vai conseguir me convencer? Aqui, a Thalita diz Harry Potter, a Thalita diz Harry Potter, porque é um ótimo filme e que traz muitos aprendizados também. A Stephanie diz, há cinco passos de você, filme e livro, fala sobre amar alguém sem poder tocar. Espera aí, ela me convenceu, fiquei curioso. Amar alguém sem poder tocar, um amor platônico, né? Nossa, que bacana. Aqui, olha, esse aqui é bacana. O menino que descobriu o vento, que é o Murilo que está indicando. Mesmo todos desacreditando dele, ele lutou até o fim e conseguiu realizar o seu projeto. Ah, esse também eu vou ler, então eu achei dois aí, que me convenceram. Ah, mas ele deu spoiler aqui, não deu? Ah, mas você se convence, você vai ler com uma pessoa que venceu na vida. Não, eu gostei, Murilo, bacana, mas deu spoiler, valeu. Ah, mas você já me convenceu, Murilo, não tem problema não. Se o Mauro não quiser, aí eu vou ler. Não, eu vou ver, eu vou ver. Porque aí depende, né? Você vai convencer a um tipo de público. Vamos supor aqui que eu seja um tipo de público e o Mauro seja outro, certo? Então, geralmente, você não vai convencer a todos, mas você vai convencer a um público. É geralmente assim a resenha. É difícil agradar todo mundo, né? Ela é direcionada a um público, tá? Então, é por isso que precisa saber. Para quem, por exemplo, o filme que a gente está falando, Animais Fantásticos e Onde Habitam, dependendo do público, por mais que a sua resenha seja maravilhosa, essa pessoa não tem aquele perfil. É, porque o livro ou o filme, às vezes, não é direcionado para aquele público. Então, mesmo a resenha querendo abarcar todo mundo, não. Por exemplo, olha, você acredita em Harry Potter, um livro sensacional, um filme sensacional. Só que não é um filme, não é um livro voltado para pessoas de certa idade, por exemplo. Ou de certo grupo, ou de certa especialidade. Gosto também, né? Tem gosto também. Geralmente, eu gosto de comédia. Você gosta de comédia, professor? Ah, eu gosto bastante. Livro não, mas filme eu acho bacana. Pensou para responder, não gosta muito. Então, cada um tem aí o seu gosto. É só para você perceber, quando você for escrever, você já pensa no seu público. Então, eu quero atingir a este público, a um público jovem, a um público que gosta de comédia, a um público que gosta de suspense, que vai direcionar o livro ou filme, que assim seja. Antes, eu também estou lembrando aqui, siga também a gente aí no nosso Instagram, língua portuguesa, CMSP, underline, EM. Língua portuguesa, CMSP, underline, EM. E lá você pode acompanhar a indicação de filmes e livros que a gente sempre faz, e os alunos também. Inclusive, eu quero fazer aqui um agradecimento à professora Adriana, porque todas as atividades que eu passo aqui, sempre ela está mandando, ela trabalha, às vezes ela monta várias sequências, contando com aquilo que a gente traz aqui na aula. Vários professores trabalham, gente, não é só a Adriana, mas eu estou trazendo ela aqui porque foram vários que ela trouxe para mim, da literatura africana, agora da resenha. Olha, professora Adriana, parabéns. Ela é da escola Joaquim Abarca, em Tupã. Vai aí o meu abraço para você, fico muito feliz de ver que vocês estão aí trabalhando e fazendo aí o melhor, e muitas vezes até melhor que a gente aqui. A gente está aqui para apoiar o trabalho de vocês, professores aí do Estado de São Paulo, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Eu fico muito feliz mesmo, de coração. E eu quero agradecer também a produção, porque na outra aula vocês viram que teve aqui, né? Efeitos especiais. E foi o Danilo, gente. Eu vou apresentar o Danilo ainda para vocês lá no Instagram. Danilo, ele me aguarde. A gente tira uma foto dele, né? A gente faz um vídeo e coloca lá no Instagram, apresentando para vocês. E é toda a equipe aqui. A Marina, que está ali. Isso, está ali. Ah lá, a produtora. Gente, é muito bacana mesmo essa equipe, só tenho que agradecer. Vamos retomar, então, a resenha, que parece que eu saí do assunto, mas eu voltei. Vamos à resenha. Resenha crítica. Uma resenha crítica, portanto, é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Tem o objetivo de situar, orientar o leitor, atentando para as qualidades e ou deficiências de um produto cultural, que pode ser um livro, um filme, um álbum musical, uma exposição artística, uma peça teatral, entre outros. Ela fornece dados ao interessado, de modo que, ao ler a resenha, o leitor seja persuadido pela opinião do resenhista. Encontramos esse gênero textual em revistas, jornais, internet, livros e etc. Essa definição, esse conceito está no caderno do aluno. Eu estou só lendo para que vocês relembrem aí a resenha crítica antes de começar. Perguntando para vocês, qual é o primeiro passo para planejar? Então, uma coisa... Volta a câmera para mim rapidinho aqui. A primeira coisa que a gente... Isso. Isso, obrigada. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a escrever é planejar. O aluno, geralmente, não gosta de planejar. Mas você precisa sentar e pensar sobre o que você vai escrever antes de sair psicografando. Paciência. Porque as ideias não... A paciência, né, professor Mauro? Paciência. Porque a ideia, ela não vem assim, sabe? Você precisa organizar. A gente faz isso, os professores fazem isso. A gente organiza a escrita. Os escritores fazem isso. Os profissionais da escrita fazem isso. Carlos Drummond fazia rascunho, você não vai fazer? Como assim? Isso, professor Mauro. Gostei dessa justificativa. Então, gente, vamos já pensar nesse planejamento. Então, aqui nós, no Centro de Mídias, vamos orientar vocês a esse planejamento. E os professores, com certeza, ou já estão acompanhando ou vão acompanhar a escrita de vocês. Vamos lá, então. Qual é o primeiro passo para planejar uma resenha? Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. O Rafael diz que a primeira coisa a fazer, o primeiro passo, é escolher o tema. O Roberto diz pensar. Bem simples, né? O Pedro Lucas fala sobre a introdução. Introdução? E pergunta, a interrogação. A Kellen, saber do que você vai falar? O que seria o tema? A Júlia Carina diz, ter a sua opinião. Muita gente. A Aniele diz, o público, né? Saber com quem vai falar, né? Também é o que você viu, né? A professora Maria Mercê, ela diz, escolher uma obra para ser resenhada. Isso, professora, certinho, né? Já dá para passar aqui, Mauro? Oi? Eu vou falando, qualquer coisa você me chama aí. Tem muita gente aqui, mas é isso mesmo. Vamos lá. Gente, então, o primeiro passo é escolher. Eu vou fazer resenha sobre o quê? Sobre um filme, sobre um livro, como vocês já disseram, para quem eu vou escrever, né? Qual é o meu público? Quem que eu quero atingir? Que tipo de linguagem eu vou usar? Então, o primeiro passo é escolher. Quero fazer uma resenha sobre, aí eu não sei se o professor já te orientou, né? Sobre um filme, ou falou para você escolher, ou sobre um livro. Então, você, ah, eu gosto, eu estou dando um exemplo, e depende da atividade que o professor está passando em sala. Ah, eu gosto mais de falar sobre livro. Eu me sinto mais, eu mesmo me sinto mais à vontade. Ah, eu gosto de falar sobre filme. Mas se o professor te passar em um desafio de um filme que talvez você não conheça tanto, vai ler, vai pesquisar. Então, saber muito bem sobre o que eu vou falar é o primeiro passo. O que eu vou falar? Vou falar sobre o quê? Estudar sobre isso, né? Se preparar. É igual a gente aqui. A gente vai preparar uma aula, né? A gente aqui do Centro de Mídias. Eu posso até compartilhar com os professores que hoje eu tenho tempo para preparar aula. Aquela coisa que eu sempre sonhei, né? Para o professor formal. A gente tem esse tempo. Tem, tem, tem. Tem, vai, tem. Mas a gente tem que estudar, que se preparar. O que será que o aluno vai entender? Como que eu vou fazer? Que pergunta que eu posso fazer para esse aluno? Que forma que eu vou perguntar para que fique mais fácil para ele entender o que a gente quer? Então, tudo isso é pensado. Então, escolha aí um produto artístico que você goste ou que o seu professor indicou. Estude sobre ele para depois começar a escrever, para não escrever sem saber sobre o que está falando direito, né? Porque sempre tem alguém com uma outra opinião diferente da sua e com mais argumentos. Então, é bom que você se arme, no bom sentido, com argumentos de qualidade, porque você está se posicionando ante algo que foi muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Um filme, um livro, um projeto artístico, uma obra de arte, né? É, se for falar sobre filme, tem que conhecer aí, roteirista, saber como foi produzido esse filme. Foi na primeira aula dessa sequência que falou sobre isso, né, professora? Foi, na primeira aula a gente falou sobre isso, né? Então, vamos para a próxima pergunta. A gente está só organizando a resenha, tá bom? Uma vez escolhido o objeto artístico a ser avaliado, como devo iniciar a resenha? Isso foi falado na aula passada, hein? Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. E a maioria das participações está em apresentar o autor e a obra, né? Eu vou indicar o Vitor Hugo que respondeu isso, mas vários alunos... Vitor Hugo, grande abraço. Mas vários alunos estão falando a mesma coisa. Apresentar a obra dando algum tipo de vislumbre no começo. O Pedro Lucas diz isto também, né? Legal. Tem mais gente falando sobre isto. Organizar informações que descreva a obra sem dar spoilers. É o que diz a Melissa. Ah, legal, né? Que o professor Mauro falou do spoiler. Então, você vai... Parece óbvio, né? Ai, professora, mas eu já sei. Mas a gente precisa... O óbvio precisa ser dito. É uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo na minha vida. Que o óbvio precisa ser dito. Então, você precisa iniciar apresentando. Por quê? Como eu disse na aula passada. Às vezes, aquela pessoa nem ouviu falar sobre esse tema, sobre esse filme, sobre esse livro. Não tem ideia do que se trata. E se você já despeja a sua opinião no primeiro parágrafo, a pessoa não consegue refletir. Eu estou até associando de novo com o artigo de opinião. Se você já sai soltando tudo o que pensa logo na cara da pessoa, a pessoa não tem tempo de refletir. Então, vamos apresentar, claro, como deve ser feito. Então, isso daí está tranquilo, está fácil. Vamos para a próxima. A apresentação da obra é fundamental no primeiro parágrafo. Mas o que vem a seguir? Um minuto para responder e a gente já volta. A apresentação da obra é fundamental no primeiro parágrafo. Então, o Matheus diz que na sequência, descrição da obra, a Laísa, a Laísa, ela diz, Os argumentos, ou Laísa, né? Seu nome, parabéns pelo nome, bonito nome. Laísa ou Laísa. O Gustavo diz, apresentar autor, descrever a obra, analisar trechos, fazer uma recomendação. Como é o nome desse aluno? É o Gustavo. Gustavo, você já fez tudo, Gustavo? Já fez a redação inteira, já fez a resenha inteira, Gustavo. É porque ele se empolgou, é isso mesmo. Ele se empolgou, é isso mesmo. Está certo? A gente só está retomando porque a gente precisa fechar. Vamos supor que eu estivesse aqui na sala de aula, seria, eu ia perguntando para vocês e vocês iam falando, como a gente está no centro de mídias, eu tenho que soltar para vocês, voltar, então um tempinho um pouco maior. Mas o resultado, porque a gente também tem um público muito maior. Tem gente que está chegando agora, tem gente que saiu, tem gente que assistiu a aula, tem gente que não assistiu, a situação é outra aqui. Então, o que você faz? Você apresenta no primeiro parágrafo e no segundo e terceiro, você vai descrevendo a obra para quem lê conseguir sintonizar com a obra. Você vai descrevendo devagar, com calma, já elogiando ou criticando ou fazendo as duas coisas, porque tem algumas resenhas em que você elogia algumas coisas do livro e critica outras e você vai chegar a uma conclusão, você não vai só elogiar. Tem resenha assim também. Nem tudo é bom, mas também nem tudo é ruim. Vai nesse balanço. Tem, na resenha dá para fazer isso. Se for o seu caso, se você escolher esse estilo de resenha. É algo mais racional. Olha, tem esse ponto que não é tão bom e tal, mas compensa por esse outro aqui que supera e assim vai. Então, você vai ali trazendo com que o leitor vá se interagindo, você interage com o leitor trazendo o leitor para aquele contexto que é o contexto da resenha. Então, ele vai se aprofundando, vai chegando devagar. Está certo? Então, é isso que acontece aí no segundo e no terceiro parágrafo, por aí. Às vezes, um, às vezes dois. Depende da sua escrita. A gente sabe que escrita tem que ter muito a sua identidade. Eu já passei, me lembrando aqui da primeira vez que eu passei resenha como professora. Não vou falar quantos anos atrás, porque não convém falar, mas os alunos pegaram ali a resenha da internet, copiaram e entregaram. Como assim? Eu fiquei com tanta raiva. Tem quem faz isso, professora? Foram três redações iguais. Não, acredito. Três resenhas iguais. Eu fiquei com muita raiva. Eu tinha começado a carreira naquela época toda, acreditando que tudo era uma maravilha, e recebi três iguais. Isso é só um fato. Lembrei disso agora. Eles pegaram ali do filme e copiaram. Então, você precisa ser muito original na sua resenha. Tem que ter a sua cara. Hoje, com um pouquinho de experiência que eu tenho, eu consigo bater o olho já, saber se foi o aluno que escreveu ou não. Então, o professor sabe quando você copia. Fique esperto. Vamos lá. Vamos para a próxima. Depois disso, vamos para a próxima pergunta. Fazer um breve resumo da obra. Já é o suficiente em uma resenha? Então, você explicou como deixar claro o que me chamou a atenção na obra? Espera um minutinho para responder e a gente já volta. E aí Tchau. E aí Muitas respostas diferentes, né? Por exemplo, sobre ser ou não ser suficiente, alguns alunos dizendo sim, outros alunos dizendo não. Acredito que há uma resposta. Peraí, professor Mauro, então eles acham que, tem alguns alunos que acham que é suficiente você fazer só o resumo? Sim, outros não. Se você fizer só o resumo, não é resenha crítica, é descritiva. Lembra que eu expliquei na primeira aula? Então a descritiva você vai só descrever, mas você não vai ali mostrar a sua cara, a sua opinião. Vamos falar logo a resposta. É importantíssimo, né? Então não basta só fazer um resumo. Isso, fazer um resumo não é resenha crítica. Não é resenha crítica, pode até ser descritiva, mas crítica, que é solicitada aí no caderno do aluno, não é. Tem que ter o seu posicionamento. Então fazer um breve resumo da obra não é suficiente. Desfeita a confusão, era o que eu gostava. Em uma resenha crítica, não. Exato, né? E o pessoal estava falando bastante sobre apresentar argumentos, usando adjetivos que mostrem as qualidades da obra ou não. Sim, sim. É o que diz a Gabriele. Vamos pensar aqui comigo. Eu entendi. Quando a gente faz duas perguntas, aí o aluno acaba respondendo só uma, o que não, vocês não estão errados por isso, tá? É normal. Então, como deixar claro o que chamou a atenção na obra, foi o que vocês, alguns alunos, responderam isso na questão anterior. Então eu vou pegar trechos que me chamaram a atenção, trechos que ficam marcados, os spoilers que vocês falaram, mas de uma forma assim, a marcar o leitor, entender, ele vivenciar um pouquinho daquela obra. Então você vai pegar um trecho marcante e dar ali, colocar em ênfase na sua resenha, para que ele tenha contato com essa obra. Então, além da descrição, eu coloco alguns trechos ali que vão marcar, que vão chamar a atenção do leitor, para que ele tenha um contato ali com o estilo da obra. Então, além do resumo, eu estou fazendo a redação com vocês, a resenha com vocês. Então eu venho, primeiro parágrafo, apresento, primeiro e segundo eu vou descrevendo a obra, eu vou aprofundando e marcando o texto, colocando alguns trechos ali, que chamam a atenção do leitor e que me chamam a atenção quando eu li ou quando eu assisti o filme. Acho que agora ficou claro, né? Ficou claro, eu reafirmo com a informação dada pelo professor Paulo César, professores participando conosco, ele diz, não, porque é uma resenha crítica e não descritiva. Exatamente o que a professora disse. Obrigado, professor Paulo César. E até você falando agora, me veio mais coisas à cabeça. Quando você coloca os trechos, como a aluna falou, esqueci seu nome, me desculpe, me perdoe, mas colocar já alguns adjetivos juntamente com esses trechos, vale a pena também já ir fazer, já ir pincelando ali a sua resenha, vai dando corpo para ela. Eu coloco um trecho que chama a atenção e eu dou uma elogiada. Eu coloco outro trecho que chama a atenção e dou outro elogiado. É o desenvolvimento, né? Agora marcando aí trechos importantes da obra que você está analisando, do filme, do livro, que assim seja. Certo? Posso ler a resposta da Nádia Faria? Ela escreveu um negócio tão bacana. Ela escreve bem. Olha o que ela colocou. Meio que sim, meio que não. Devemos fazer ao menos uma apresentação completinha, né? Achei muito bacana. Nádia Faria, um grande abraço, gostei. Tá, então, para encerrar, olha eu dando a dica, dá a resposta, para encerrar, além da análise de trechos importantes, então para não ficar aquela coisa corriqueira, você apresenta, aí você fala um pouquinho sobre o filme, mas não deixa muito claro, não marca o seu texto, e depois já acabou. Fica uma resenha, às vezes erra a palavra, fica uma resenha meio sem sal, sem açúcar, né? É, sem graça. Sem graça, tá? Então, vamos à última questão agora, dessa organização textual aí da resenha. Além da análise de trechos importantes, o que não pode faltar em uma resenha crítica? Agora sim, manda ver um minuto para responder. Música 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 Em linhas gerais, o que aparece no nosso chat, é que é necessário ter a opinião do autor da resenha. É isso, professora? Então, isso é, vocês já sabiam desde o início. Então, eu apresento, eu vou comentando, trazendo o leitor para entender o enredo da história, depois eu destaco termos trechos importantes, dou aquela destacada, já começo a preparar o leitor para chegar ali na grande final do meu texto, da minha resenha. Por quê? A função da resenha não é convencer a mim, no caso, a ler, a assistir ou não, aquele filme, aquele livro. Então, aqui veio a resenha. A função da resenha é analisar e trazer, a crítica, né? E trazer ali o meu posicionamento. Então, é a hora final que eu vou convencer aquele leitor que ele deve ou que ele não deve assistir ou ler aquela obra que eu indiquei ali. Então, é a hora principal ali. Eu tenho que mostrar que eu sei o que eu estou falando nesse momento, com argumentos, como já foi falado aí, né? Então, com argumentos concretos, eu finalizo a minha redação. Essa é a hora de eu jogar tudo o que eu sei. Agora, sim, eu me jogo no texto. A Lediana, ela diz assim, não se pode esquecer de dizer se você recomendaria ela ou não para outra pessoa. Isso, não pode faltar. Emoji piscando. Não, ai, já até atropelei uma hora aqui. Mas não pode faltar na sua redação você indicar se deve ou não. E por quê? Lembra aquela primeira pergunta que eu fiz? Então, sim ou não e por quê? Então, é agora que você vai. E isso, você tem que ter bem claro quem é o seu público, a quem você quer atingir. Então, quando você escreve, você escreve para quem? É nessa hora que você mostra aí para quem você escreve e por que você escreve. Acho que tem mais alguma coisa que eu tenho vontade de perguntar para os alunos assim. Vocês entenderam? Aí vocês me falam. Sim, tenho dúvida. Pode até abrir aqui e perguntar. Abre um pouquinho aí. Vocês entenderam? É bacana, né? É legal vir participar. Opa, está aberto. Sim, olha, sim, sim. Opa, Adriana, professora Patrícia, a Rafaela, eu não entendi. Sim, sim. Opa, diz o Jonathan. Beleza. Obrigado, gente. Gente, no caderno do aluno, vocês terão lá as orientações. Eu iria ler, mas não vai dar tempo. Olha o Mauro já ficou feliz com o que eu fiz. É verdade, vamos lá então. Não vai dar tempo. Então, os professores podem ler com os alunos, pedir para que eles leiam, porque eu acho que essa parte que a gente fez de perguntas dá conta daquela leitura, tá bom? E agora nós vamos com o nosso professor Mauro apresentando uma leitura para vocês, uma resenha muito à cara dele, que ele vai apresentar. Então, ela trouxe uma resenha de um blog que eu mantenho, ou mantinha, que faz tempo que eu não publico nada, não blogo nada, né? Mas está lá. A resenha chama-se 10 livros que você não vai ler, mas deveria. Antes de passar para a tela, é assim. A gente separou um trecho, porque são 10 livros, então separamos um trecho de um dos livros e os motivos de estar nessa lista, tá certo? Então, 10 livros que você não vai ler, mas deveria. Esta é a resenha por mim, Mauro Marcel. Nunca se leu tão pouco e nunca se leu tanto. E não raro passamos a vida como cegos, tateando o mundo visível, sem nos ater ao invisível dos livros, saltando aos olhos. Linha após linha, parágrafo por parágrafo. Pois bem, há os livros que deveriam ser lidos por todos e não são lidos por ninguém. E esta generalização é pelo impacto, mas muito pela realidade que os fatos impõem. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, está entre esses 10. Há muitos livros de formação e exaltação de povos. O nosso é este. Muito mais de formação que de exaltação. É um livro que descreve, pormenorizadamente, o Brasil profundo, abandonado, o que, nas palavras do autor, são os seres humanos deixados para trás. Por que você deveria ler este livro? Se você está lendo este texto, provavelmente é um brasileiro. E se você é habitante do sertão ou do litoral, como são chamados os que habitam as metrópoles, segundo o livro, tem a obrigatoriedade moral de entender como se dão os processos de manipulação, opressão e palperização de uma assim chamada nação. Em tempos, o Nordeste Brasileiro era a região mais rica do Brasil e o Sul-Sudeste, região de abandono. Como se deu a reviravolta é muito explicado pela forma como se trataram os seres humanos pobres daquela região. Por que você não vai ler este livro? Por um motivo muito simples. É um texto enorme. Algumas edições contam com mais de 800 páginas, divididas em três livros, O Homem, a Terra e a Luta. Muitos dos que dizem tê-lo lido apenas leram a terceira parte que narra os eventos da campanha militar que massacrou o povoado de Canudos, na Bahia. A falta de tempo será o grande discurso que permeará as desculpas da falta de leitura dos clássicos. Mas sempre há espaço para aquela conferida no Facebook. Dez livros que você não vai ler, mas deveria, vocês podem acessar lá o blog do professor Mauro Marcel. Isso eu não sabia. Está na tela aí, tiram print, vocês vão conhecer. Os outros nove, né? Quais outros livros você acha que... Eu acho, na minha opinião, que as pessoas deveriam ler, mas não vão ler. Então é bem bacana isso, acredito eu, na minha opinião. E agora, eu vou já perguntar para o professor Mauro, por que você escreveu assim ao inverso? Você não vai ler. Por que você chegou a essa conclusão? Enquanto o professor Mauro vai respondendo a essa pergunta, eu vou pedir para abrir o chat e vocês vão perguntando para o professor Mauro também se vocês têm alguma curiosidade e eu vou escolher algumas aqui para perguntar para ele, que der tempo. Se der tempo... Não, gente, eu acredito, na verdade, é aquela psicologia reversa, quando você diz alguma coisa que não vai, a pessoa vai porque você disse não. Não sei se eu me fiz bem claro. É assim, você disse à pessoa, você não vai ler, talvez isso incentiva a pessoa a ler o livro, um livro como o Eclis da Cunha, os Sertões, é um livro importantíssimo de leitura, quase que obrigatório para nós. Aí você dizendo, a pessoa não vai ler, quer dizer, eu não vou ler... Professor Mauro, só um pouquinho, pedi para abrir o chat, pode deixar aberto já até o final. É um desafio. Obrigada, gente. Claro. É um desafio fazer... Essa resenha seria um desafio. Dez livros que você não vai ler, mas deveria. Não vai ler? Leia, né? Um dos outros livros que estão lá, eu vou até dar spoiler aqui. Teve um aluno que já perguntou, você leu esse livro, professor Mauro? Li, li sim, li. Os Sertões, Eclis da Cunha. É um livraço, um livro bom para caramba. Devo admitir que muito dele está ultrapassado em certos aspectos, mas a parte de explicação do porquê do Brasil ser desse jeito está lá. Então leiam. O pessoal está gostando, falou que está com quantas páginas tem esse livro. Essa pergunta é complicada, né? Está uma leitura bacana. Um dos livros que eu coloquei lá é o do Freud, A Interpretação dos Sonhos. As pessoas não leem, falam muito sobre Freud, mas leem pouco Freud. Tem muita coisa lá bacana que você deveria ler e não ler. Poxa, Evita, eles perguntaram qual é o maior erro da resenha, mas não vai dar tempo de responder, né, Mauro? Opa, não vai dar tempo. Mauro fez de propósito, estava com medo das perguntas de vocês. Mas depois ele responde lá no blog. Vai no Instagram, deixa as perguntas lá que a gente responde para vocês. Tá bom, gente? Vocês podem compartilhar as suas impressões conosco. A gente já terminou aí a resenha. Espero que vocês façam aí maravilhosamente bem a resenha de vocês, planejando o texto. E a gente agradece. A próxima aula é temas possíveis do Enem, com a participação dos alunos. Estou muito ansiosa. Tem as possíveis do Enem. Nossa, aula maravilhosa. Estou ansiosa por essa aula, gente. Até mais. Obrigada, professor Mauro, pela participação. Não esqueça de avaliar a aula, gente. Olha, só está o link na tela, o carcode, o link. Não esqueça de avaliar, dizer o que você achou dessa aula sensacional da professora Tayana. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Grande abraço. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Saúde.